Queridos irmãos, o tempo é algo precioso. Eu convido você a abrir vossas bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Trago o abraço do pastor Jaso, que possivelmente estará com os irmãos na próxima semana. E quero já agradecer a amabilidade dos pastores Andrés, uma dupla muito simpática, amável e que Deus os abençoe. Mateus capítulo 28, quantos vieram para ouvir uma resposta de Deus a sua vida? Amém? Você está no lugar certo, Ele está aqui. Podemos sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Aqueles que nos assistem, da mesma forma, Ele não apenas está aqui, mas também está aí ao seu lado. E que Deus vai tocar em sua vida, porque esta é a nossa confiança. Capítulo 28, verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. No fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Pai, nós estamos na tua presença e aqui viemos para te adorar e receber de ti uma palavra, porque tu conheces a necessidade de cada um. Nesta hora que o teu Espírito Santo mova-se com liberdade e age em cada vida e que o teu poder manifeste-se, a fim de que tu sejas glorificado. No nome de Jesus, amém. É um prazer estar num trabalho como este, que fala sobre milagres. Milagres, daqui eu estou vendo muitos. Porque quando nós imaginamos, muitas pessoas pensam a questão de milagres, quando apenas limitam a pessoas com problemas físicos ou doenças, e esperando ver um paralítico andar, um cego ver, e para ele isto é milagre. Mas o milagre não está apenas nestas coisas. E é bom, fortalece a fé, vermos a manifestação de Deus. Eu já vi cegos verem, eu já vi surdos ouvirem, eu já vi o Senhor como ressuscitar, porque certa feita eu estava em um trabalho de oração. E de repente eu ouço um grito, eu estava iniciando a mensagem, e eu ouço o grito de uma mãe desesperada. E eu estava aqui, e ela como ali, e ela me lança o seu filho recém, pequeno. E se não sou rápido pela bondade de Deus, aquela criança ia se patifar no chão. Mas eu apanho ela, e quando eu apanho, ela estava totalmente roxa. Mais roxa mesmo, e eu assustado, digo, se coloca em pé, e levantei a criança. E oramos repreendendo a morte, e quando então ela começa a chorar, e volta a sua cor natural. Aquilo foi um milagre, porque por um instante a morte não seiva. E eu vi o Senhor curar de câncer, e vi o Senhor fazer outras coisas, e em minha própria vida. Pessoas que oraram por mim, e eu fui curado, eram milagres. E houve momentos em que eu quero dizer, também para você. Que muitas das vezes você espera que alguém toque em você, que alguém ore por você, que um ministro vá na tua casa. Mas você não precisa esperar. Você pode dobrar os teus joelhos, você pode confessar ao Senhor, tua necessidade, e Ele vai ouvir a tua voz, e você vai receber milagre na tua vida. Porque quem cura, é Jesus. Eu me lembro, quando eu sofria de uma enxaqueca, eu tomava sete comprimidos por dia, era terrível. Eu tinha enxaqueca, cheguei a ter 21 dias, inetorruptamente. E houve um dia que eu dobrei os meus joelhos, no meu quarto estava só. E eu disse, não aguento mais. Eu já orei, e tu fizeste isto, já vi tu fazer aquilo. Cura-me. E sabe o que acontece? Faz 23 anos que eu não sei o que é dor de cabeça. Ele me curou. E Ele está aqui. Começa um trabalho, chamada de milagres, Mas eu volto a dizer, milagres não são apenas estas coisas. Você já é um milagre. Porque o Senhor te amou com tudo que você era. Você era perdido, você estava leproso espiritualmente, você estava condenado, você não merecia nada. E quando eu digo você, estou junto. Nós não merecíamos, Mas o milagre de Deus nos alcança e nos faz filhos seus. Estamos aqui, como privilegiados. Você tem este privilégio. Ser chamado filho e filha de Deus. Então não limite. Porque este milagre não são só as curas. Este milagre é a salvação. Existe a manifestação do milagre na natureza. Lembre-se de Jesus fazendo maravilhas. E mandando o céu, o mar e o vento acalmarem-se. Nós vemos coisas maravilhosas. E nós vimos aqui dentro da leitura, Algo de milagre na esfera da natureza. Porque o texto que acabamos de ler, É muito interessante. Ele começa dizendo, Que passado o sábado, E para podermos entender isto, O que a narrativa quer dizer, Passado o sábado, Ou ao fim dar o sábado, No primeiro dia da semana, Ele está falando de um momento, Que foi um momento trágico, Na vida dos seguidores de Jesus. Porque algumas pessoas, Dispuseram-se de tudo, Deixaram suas famílias, E começaram a seguir a Jesus, Por três anos e meio, Deixaram seus empregos, Seus trabalhos, Eles abriram mão, De certas coisas, E porque eles acreditaram em Jesus, Jesus ia fazendo milagres, Eles estavam envolvidos com Ele, Eles também realizaram, E estavam empolgados, E começaram a criar expectativas, Sobre o seu futuro, Baseado em Jesus. E Jesus foi fazendo, Mas quando o seu ministério, Estava terminando o seu ministério terreno, Ele começou a preparar, Os seus discípulos, E lhes falaram algumas coisas, Que eles não alcançavam. E eu quero te dizer uma coisa, Você nunca poderá decepcionar-se com Deus, Porque Deus sempre vai falar, Porém, sempre que Ele fala, Nem sempre nós, Alcançamos o entendimento, Do que Ele está nos falando. Nós só vamos entender depois. Só depois. Muitas provas que você passa, E que você vive, Você vai lembrar, Que o Senhor já havia te dito, Lá atrás algumas coisas. Você vem à igreja, E o Senhor começa a falar, Através da mensagem, Através do louvor, E às vezes você acha lindo, Mas você não está entendendo, Que Ele está te falando, E preparando para coisas futuras. E que no momento, Tá? No futuro, É que você vai entender, Ele me falou lá atrás. E Jesus disse, Olha, Eu não vou ficar com vocês, Por muito tempo. E eles não entenderam, Nós não temos tempo, Para muitos detalhes. Porém, O fato é, Que Jesus morre. E quando Jesus morre, Crucificado, Os discípulos, Se apavoram. Fogem. Porque o inesperado, Lhes sucedeu. E eles pensando, Que o mesmo passaria com eles, Cada um foi. E era sexta-feira, Já o sábado chegando, Eles não podiam fazer nada, Não podiam caminhar, Não podiam ir mais longe. Por ser sábado. Porque quando você lê, Na Bíblia, A questão do sábado, Para o judeu, Ela traz muitos ensinamentos. E, Uma das coisas, O Senhor, Põe o sábado, Para descanso. Mas descansar, É uma coisa difícil, Nem sempre conseguimos. É fácil descansar? O Senhor fala assim, Descansa. Não consigo. Eu estresse, A correria, Porque segunda-feira, Vai começar, E eu tenho que fazer algo agora. E sábado, É para ir descansar. Mas nós não conseguimos, E infringimos. E principalmente, Quando estamos decepcionados, No caso dos discípulos. Jesus está morto. O próximo sou eu, Eu era seu discípulo, Eu seguia. Agora eles vão vir atrás de mim. Então no sábado, Eles passaram um sábado de aflição, Um sábado de medo, Um sábado, Quem sabe, O mais estressante de suas vidas, Frustrados, E dizendo, Eu perdi tempo. Algumas pessoas, Podem estar vivendo isto, Até você que nos assiste, Pode estar vivendo isto, Frustrado, Por algumas coisas, Porque as coisas não estão saindo correto, As coisas não estão saindo como você imaginava, Veio agora esta crise, Esta pandemia, Os teus negócios, E as coisas não estão acontecendo, E o meu casamento está piorando, Estamos nesta quarentena, Estamos vivendo em crise, Mas esta noite, No início desta campanha, Eu vim te dizer, Pela palavra que o Senhor me deu, Que, Um milagre, Já veio ao teu encontro. Se você crer, Que esta é a palavra de Deus, E que Ele fala por ela, Ela começa dizendo, A primeira coisa assim, Passado o sábado, Eu vim te dizer, Que o teu sábado, O sábado do medo, O sábado do desespero, O sábado da ansiedade, O sábado da falta de perspectiva, Ele findou-se hoje, Porque esta palavra, É rema, Ela vem como resposta, Para quem está aqui, E para quem me ouve aí, Seja hoje, Seja amanhã, Quando você ouvir, Receba esta mensagem, De Deus na tua vida, Porque o teu sábado, Findou, E hoje é domingo, É um dia novo, Algo extraordinário, Está passando, E sabe o que aconteceu? Quando o sábado passou, Que eles haviam, Os homens haviam posto, Uma pedra, E não era uma pedra qualquer, Era uma grande pedra, Os homens, Colocaram a pedra, Os homens, Sepultaram os sonhos, Os homens, Selaram a pedra, Os homens, Fizeram coisas, Que pareciam, Ser intransponíveis, Talvez, Talvez, Você tenha passado, Coisas, Durante essa quarentena, Ou notícias, Ou enfermidade, Ou muitas, Outras coisas, Que lhe causou, E os homens, Colocaram uma pedra, E selaram a pedra, Dizendo, Que está sepultado, Dizendo, Que está acabado, E o medo, Tomou conta, Você pensa, Que está perdido, Você pensa, Que está acabado, Mas a novidade, Da palavra de Deus, É diz, Que veio do céu, Desceu do céu, A tua resposta, Chegou, Vinda do céu, Eu vim dizer, Isto, Nesta noite, Que a resposta, Veio do céu, E diz, Que veio do céu, E um anjo, Desceu, Ele chegou, Chegou, Chegou na tua casa, Chegou no teu trabalho, Chegou na tua saúde, Chegou no teu ministério, O anjo, Veio do céu, Eu vim, Trazendo, Uma mensagem, De Deus, Do céu, Para você, E quando este anjo, Chega, Aquilo que os homens, Colocaram, A pedra, Que eles, Colocaram, O anjo, Removeu, Quebrou o selo, Um milagre, Na natureza, Um milagre, Sobrenatural, Eu estou te dizendo, Quando eu li esta mensagem, Que eu estava orando, E perguntando o que viria a falar, Meu coração, Enfervesceu-se, Porque eu sei, Quando ele, Nos dá uma palavra, Rema, E algo extraordinário, Está passando, Para as nossas vidas, Nesta noite, Há uma pedra, Sendo removida, Um tempo, Que findou-se, Um novo tempo, Que inicia-se, Porque é amanhã, De domingo, E diz, Que o anjo, Que se entregou, Sobre aquela pedra, Sentou-se, Se eu tivesse, Um amigo aqui, Me vendo agora, Ele ia dizer, Mas esse anjo, Não estava, Abandonando a perninha, Assim não, Um dia, Eu preguei, Uma mensagem, Que o anjo, Que visitou, A Gideão, E o anjo, Estava embaixo, E eu cruzei, A perna assim, Ele disse, Não, O anjo, Não cruzou perna nenhuma, Mas eu quero dizer, Que este anjo, Chegou na tua casa, Para tocar sobre, O que parecia, Sepultado, Vida, O extraordinário, De Deus, Eu estou, Dizendo, Que durante, Esses dias, Que vocês, Se reunirem aqui, Pessoas, Vão vir, Procurar o pastor, E contar, E aquela noite, O que o Senhor, Falou, Que a pedra, Foi removida, Eu venho, Testificar, O Senhor, Removeu a pedra, O Senhor, Falou comigo, O Senhor, Me curou, Porque está sendo, Liberado, Cura nesta hora, Seja aqui, Seja aí, Aonde você está, Vendo, Nos assistindo, Está sendo, Liberado, Processos, Estão sendo, Rompidos, O Senhor, Está transformando, Corações, Eu não estou, Falando, Por emoção, Eu estou, Falando, Por convicção, Por meio, Da fé, E na autoridade, Desta palavra, Eu sou, Um milagre, Por muitos motivos, Quando minha mãe, Soube que, Estava grávida, Um casal, Dezessete, Para dezoito anos, Casaram-se, E ela soube, Que eu estava, Que estava grávida, De mim, Ela disse, Senhor, Se for um homem, Ele é teu, Para a tua obra, Eu já estava, Entregue ao Senhor, Cresço, Na casa do Senhor, Aos três anos, O Senhor, Me deu uma visão nítida, A respeito dos meus pais, Por isso, Que eu, Quando falo a família, Eu gosto de falar muito, Sobre a criação de filhos, E o quanto você, Deve se envolver com eles, E entrar no mundo deles, E conhecer o seu mundo, Não ignore, Quando, Porque eles, Às vezes, Têm visões de Deus, Mas eles não sabem, O que é, E não sabem passar, E é você, Que tem que buscar saber, Assim, Quando eles, Têm pesadelos, Que não são pesadelos, Não é o bicho papão, É o demônio, Tentando sufocar, E tomar conta, Dos teus filhos, Dos teus netos, E você, Tem esta responsabilidade, Mas isso, Já é um outro assunto, Eu normalmente, Não vou pregar, Do que li, Eu vou pregar, Do que vivi, A minha leitura, É a palavra, E eu tive uma visão, E ela sucedeu, Às dez anos, Eu aceito a Jesus, Aos nove anos, Aos dez, Aos treze anos, Eu, Sempre na igreja, Meus pais estavam afastados, Do caminho do Senhor, Minha mãe ficou dez anos, Meu pai ficou vinte e cinco anos, Mas eu sempre, Fui criado na igreja, Minha mãe me mandava, Lia a bíblia para mim, Escola dominical, Isso é muito importante, Na vida de uma criança, E quando ela regressa, Já aos meus dez anos, Um pouquinho, E, Nos mudamos, Um dia eu estou na igreja, E haver uma vigília, Eu nunca participei de vigília, Até então, E haveria um batismo, No dia seguinte, E eu disse, Senhor, Se Tu queres que eu desça as águas, Se Tu queres que eu me batize, Eu não quero tomar um banho, Assim como estou lhe dizendo, Eu quero descer as águas, E nunca me desviar, Dos Teus caminhos, Mas então, Confirma se é o tempo, E é a Tua vontade, Batiza-me com o Espírito Santo, Esta noite, Eu não sabia como buscar, Eu, A vigília começou, Meus amigos estavam juntos, Nós estávamos abraçados, Orando e clamando, E de repente, Um amigo do grupo foi batizado, O outro foi, E o outro foi, E foram tirando, E eu fui ficando sozinho, E fiquei aqui, Chorando, E um pouco mais, Passado da meia noite, Meia noite e quinze, Por aí, Eu senti, Algo extraordinário, E fui batizado, Com o Espírito Santo, No dia cinco, De agosto, De setenta e nove, E desci as águas, Três horas, Daquele dia, Da tarde, Daquele dia, Toquei na banda, Comecei minha primeira liderança, Aos quinze anos, Aos dezessete, Começo pregando, Faço parte da liderança, Em Curitiba, Vinte e cinco mil jovens, Eu era o terceiro líder, Toda a vida dedicado, Me caso aos trinta e dois, Porque eu confiava, Que o Senhor tinha alguém, Preparado para mim, Me guardei, E ela também guardou-se, E foi a única, Que eu conheci na minha vida, Deus nos deu, Três filhos maravilhosos, No primeiro nascimento, Eu já estava abrindo uma igreja, Era vice-presidente, Da Assembleia de Deus Nova Vida, Em Maria, Lá em, Na Flórida, Pastorei, Dez anos, Até quando o Senhor, Me disse, Que o meu tempo acabou, Eu tenho que resumir, Para dizer o que é o milagre, Um certo dia, Nesse percalço, Um dia eu fui expulsar um demônio, Estava na minha congregação, Fazia tempo que não ia, Porque tinha agenda, Uma agenda lotada, E, Vejo que uma jovem caiu, E eu olho para os obreiros, E ninguém se moveu, E eu então me levanto, Digo, O que está passando aqui? E fui ao encontro da moça, Quando eu chego nela, E põe a mão, O demônio fala, Diz, Eu te odeio, E eu vou te destruir, Eu disse, Tu estás repreendido, Em nome de Jesus, Não tens direito, Sobre a minha vida, Porque eu fui comprado, Pelo sangue de Jesus, Sai dela, Agora, E ela, E o demônio saiu, E a moça se recompôs, E num momento, Chegou um obreiro, E disse assim, Oh irmão Nelson, Não é demônio não, Ela tem ataque hipilético, Eu vi o ataque hipilético dela, Eu o vi, O que eu estou querendo dizer? Cuidado, Peça a Deus, Espírito de discernimento, Nós vivemos num tempo de dificuldades, Porque é o maior sinal da vinda de Jesus, Não se enganem, Jesus está às portas, Jesus está às portas, O que estamos vivendo, São sinais dos tempos, Sinais em Israel, Nos Estados Unidos, Aqui, Por toda a parte, Na igreja, E sabe qual é o maior sinal da vinda de Jesus? Não é o terremoto, Não é a peste, Não é a fome, Não é a guerra, Tudo isso são sinais, Que se evidenciam, Mas o maior perigo, E o maior sinal, Da volta da vinda de Jesus, Chama-se, Engano, Porque quando Jesus, Paulo, Pedro, João e Judas, Trataram deste assunto, Referente a vinda de Jesus, Você vai encontrar, Que Ele fala dessas coisas, Que eu lhes disse, Mas a palavra engano, Está ali, E engano, Não é mentira, Em sua totalidade, E não é verdade, Engano, É a mistura, Da verdade, Com a mentira, E por isso, Confunde as pessoas, E por isso, As pessoas erram, E Jesus, Está aí, Porque o Espírito, Do anticristo, Que é de engano, Está permeando, Em muitos lugares, E até dentro da igreja, Cuidem-se, Pensam discernimento, Falem da vida de Jesus, Não esperem para daqui 30, Pode ser que seja, Mas não é, Sua vinda está muito próxima, Mas eu volto ao testemunho, E o que acontece, É que, Como eu disse, No princípio da mensagem, Muitas das vezes, Deus fala com você, O diabo disse isso, Lá atrás, Eu te odeio, Volto e destruí, Mas um dia também, Passado muito tempo, Já casado, Vim ao Brasil, Um dia também, Há um momento, Que veio uma profeta, Eu estava voltando, Estados Unidos, Junto com minha esposa, Minha filha, Viemos de visita, E desceu a profeta, Até a porta do elevador, Onde estávamos, E disse, Por isso, Assim, 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 E quando ela termina, Ela falou algo, Que eu não gostei, Ela disse assim, Vou mudar a tua forma, De vestir-se, E eu não gostei, Porque pode parecer, Mas dizem, Que eu sou vaidoso, Mas eu não me sinto, Eu gosto do tênis, Eu gosto do lenço, Eu gosto do, E eu disse assim, Ela estava indo tão bem, Comentei com a minha esposa, Ela estava indo tão bem, Falou tudo, Mas no final, Foi carne, E as vezes, Nós julgamos os profetas, Não poucos dias, Alguém saiu na televisão, Dizendo que uma certa profeta, Chamou a sua atenção, E ela, Publicamente na internet, Falou que aquilo era do diabo, Hoje ela está aí nas mídias, Vocês sabem quem é, Cuidado, Eu nunca esqueci, Passaram-se 15 anos, Aquilo não saia da minha cabeça, Eu vou mudar tua forma de vestir, Eu disse assim, Como que Deus vai mudar minha forma de vestir, Eu gosto, Eu sou pobre, Mas eu tenho, Eu sei que eu tenho um bom gosto, Eu gosto disso, Isso está dentro de mim, Como Deus vai fazer isso? Oh irmãos, Processo de Deus, Passa-se os anos, Eu falei tudo já para vocês, Abro igreja, Estou 10 anos, Vem uma crise, Deus fala comigo, Acabou o teu tempo, Eu recebo um convite, Volto para o Brasil, Quando eu estava no Brasil, Passados 5 anos, Eu tenho que resumir, Porque é uma história muito longa, Mas passados 5 anos, Eu me decepcionei, Eu não tinha, Perspectivas, De um crescimento ministerial, Por muitos motivos, E eu comecei a ficar triste, Eu estava chegando aos meus 50 anos, E eu disse, Não tenho sonhos, Não consigo sonhar, O Brasil está muito difícil, Em todos os aspectos, Vou voltar para os Estados Unidos, E a minha esposa, E filhos, E a nossa decisão, Quando diz respeito a família, Eu sempre, O que diz respeito a toda a família, Sempre reúno ela, Olha, Esse é o meu projeto, Uma segunda-feira, No mês de fevereiro, E vamos voltar, E se o Senhor não nos, Não nos confirmar, Que nós ainda temos mais tempo no Brasil, Se Ele ainda nos quer no Brasil, Eu falei a eles, Então o Senhor vai fazer isto, Eu preciso de um carro novo, Eu não tenho condições para consertar esse, Mas Ele nos deu esse, E Ele pode dar outro, Se daqui para dezembro, Fevereiro, Para dezembro, Como se Deus precisasse de muito tempo, Para Ele resolver esse problema, Se daqui para dezembro, Ele não nos der um carro novo, Nós vamos voltar para a América, Todos concordam, Sim, Então vamos orar, E ora com as crianças ainda pequenas, Eu orei na segunda, No domingo, Eu ganhei um carro zero, Fui pregar em um certo lugar, E alguém que Deus tomou, E eu disse assim, Não acredito, Eu ouvi direito, Será que eu ganhei? Ganhei um carro zero, Venha buscar depois, E quando eu fui, Passado até chegar para buscar o carro, Volto para casa, Conto para minha família, Deus ainda nos quer no Brasil, E até buscar o carro, Um dia, De quarta-feira, Nasceu um desejo, Que eu parecia uma mulher grávida, Porque eu senti um desejo, Eu senti o cheiro, E dentro de comer um bacon cheddar burger, Que só tinha no Apple Bees, Nos Estados Unidos, E eu cheguei em casa, E eu disse, E eu disse, E eu disse, E você não sabe, Eu sinto o cheiro, Do bacon cheddar burger, E ela disse, E riu, E disse, Esqueça, Você está a mais de oito mil quilômetros, De distância, Esqueça, E quando eu cheguei, Para buscar o carro, Dias depois, O que me deu o carro, Disse, Vamos, Vamos sentar fora primeiro, E tal, Eu disse, Ah, está bem, Eu literalmente pensei, Que era um lanche, E que ia comer um cachorro quente, Mas ele me levou, No recém inaugurado madeiro, Né, Naqueles dias, Estava abrindo no Brasil, E quando chega, Muito bonito, Tal, E o cardápio, E eu pego o cardápio, E abro, Igualzinho, Tinha um sanduíche, Igual o bacon cheddar burger, Eu disse, Eu quero esse, Ele disse, Não, Deixa isso para lá, Escolhi outra coisa, Eu não trouxe para você, Comer um sanduíche, Eu disse, Não, Mas eu quero esse, E ele era melhor, Porque a carne, Era de primeira, E quando ele chega, Com as batatas fritas, E todo aquele jeito, Eu escutei, Quando, Aquele mesmo Espírito Santo, Que sempre me fala, Ele disse assim, Você não precisa estar lá, Eu cuido de você aqui, Ele estava dizendo assim, Eu te dou um carro, Como eu te dou um sanduíche, Este é o Deus, Que cuida de mim, E cuida de você, Por isso, Eu estou te dizendo, Que o teu milagre, Já veio, Tem pessoas, Que pensam, Que Deus está interessado, Em cuidar, Só do que é o canceroso, Mas ele cuida, De quem tem uma dor de cabeça, Não substitua, Deus pela Coristina, Como se ela resolvesse, Ele quer te curar, Da dor de cabeça, Peça, Porque você parece, Que a dor de cabeça, É simples, Mas Deus, Te livra dela, E eu sou testemunha, Não minimize, As coisas, Porque se Deus, Cuida de detalhes, Pequenos, Insignificantes, Mas você é filho, E Ele quer te agradar, Não só com coisas grandes, E significativas, Aos teus olhos, Mas com coisas pequenas, Porque Ele é Pai, E o Senhor estava falando comigo, Mas quando eu chego, Com o carro em casa, Eu não vi na minha filha, Alegria, Ela disse, Não vamos voltar mais, Para os Estados Unidos, E eu quis, O Senhor diz assim, Os meus pensamentos, São mais altos, Do que o vosso pensamento, E eu quis, Pensar como Deus, E não alcancei, Eu quis criar caminho, Para Deus, Porque eu pedi, E disse assim, Se o Senhor me quer ainda, No Brasil, Então eu calculei, Que o ainda, Já que Ele me deu o carro, Seria mais a uns dois, Três anos, Ah, O Senhor só me quer aqui, Mais uns dois, Três anos, Porque eu continuava, Sem perspectiva, Eu não via, Crescimento, E eu disse para ela, O papai vai levar vocês, Você é tua irmã, Deixo lá, No final do ano, Passamos Natal, Vocês ficam estudando, Faz o High School, No ano que vem, Eu deixo teu irmão, Volto com tua mãe, E preparo alguém, Para o meu lugar, Uns dois anos mais aqui, Preparo alguém, E então depois, Nós vamos para, Vivermos nos Estados Unidos, Porque aqui não tem mais jeito, E postura em andamento, Quando eu chego nos Estados Unidos, Para buscar minha esposa, E rever meus filhos, Deus havia me dito, Quatro meses antes, Um irmão, Recém convertido, Chegou perto de mim, E disse assim, Pastor, Estou orando pelo Senhor, Sempre, Eu oro pelo Senhor, E o Senhor me disse, Diga para ele, Jeremias 29,11, Obrigado querido, Um novo convertido, Orando por mim, Recebe essa mensagem, 29,11, Porque eu sei o pensamento, Que tenho a vosso respeito, Pensamentos de paz, E não de mal, Para vos dar o fim, Que desejais, E eu que estava atrás da escrivania, Frustrado, Chegando aos 50 anos, E eu achava que não tinha saída, Porque eu dizia, Quando o Senhor diz assim, Eu tenho pensamentos, Eu disse, Tu ainda tem planos para mim, Minha força já foi, Eu já não sou aquele jovem, Não que seja velho, Mas, Já o que ele é vigor, Tu ainda tem planos para mim, E Deus me deu uma mensagem, Que foi um bálsamo para a igreja, E eu quero dizer, Que Deus tem planos para você, Não importa a idade, Só que eu não esperava, Que esses planos, Não eram os, Como os que eu imaginava, E quando eu fui para buscar, Minha esposa, Desço, Estou dentro do avião, Avião aterriza, Me chamam dentro, Nelson Machado, Compareça a porta, Com sua bagagem, A porta da aeronave, Com sua bagagem, E quando eu chego, Preocupado, Porque algo, Urgente passou, Me chamaram dentro do voo, Quem sou eu? Nelson Machado, Sim senhor, Pegam algemas, E me algemo, E eu disse, O que está passando? E ele disse, Você comprou casa em 2005? Comprei, Por isso, E eu disse, Senhor, O que está passando, Que tu não me falaste? Ele falou, Só que você, Às vezes, Não entende, Tu me falaste, E eu não estou entendendo, E ele disse assim, Jeremias 29, 11, Tudo o que eu tinha, Tive uma sensação terrível, Uma fobia, Coisa que eu nunca senti, E eu tenho que resumir, Toda a minha vida, Dedicada na casa, De Deus, De repente, Eu começo a entrar, Num processo, E que eu não entendia, Sendo, Sendo, Acusado de fraude, Porque eu confiei, Algumas pessoas, Pessoas de próxima, Na família, Entrego meus documentos, Para comprar uma casa, Que, Frauda os dados, Fazem coisas, Eu não tinha conhecimento, E é muito longo, E quando eu estou orando, E todo aquele processo, Achando que era apenas, Uma simples prova, Que o Senhor estava provando, A minha fé, Mas eu jamais, Iria, Entrar em uma prisão, Orando, Chorando, Todas as noites, Jejuando, Indo para a igreja, E clamando, E é uma noite, E o Senhor me deu, Um sonho, Que eu caminhava, Pelo alto de uma montanha, E via um vale profundo, Parava no meio, Da caminhada, E eu disse, Meu Deus, Que vale, E continuava caminhando, E quando eu, Me deparava, Eu estava dentro, De um casebre, Que, Só tinha uma janela, E uma porta, E quando eu quis sair, Já não tinha parede, E não tinha como, Porque, A janela, E a porta, Dava para dentro, Daquele vale terrível, E o Senhor, Que quando me fala, Em sonho, Ele já me dá, A interpretação, Eu já sabia, Ele dizia, Se você tentar sair, Pela janela, Que não é lugar comum, Aí é lugar de ladrão, É de quem está fugindo, Aí não é o lugar, Você vai parar, No vale do mesmo jeito, Vai pela porta, Em outras palavras, Aceita, Que é melhor, E quando eu abria, Era muito íngreme, Como eu vou descer, Mas eu vi um homem, Lá embaixo, Naquele sonho, Eu não via seu rosto, Mas a sua mão, E ele fazia assim, Vem, Você pode, Sabe o que eu aprendi? Eu tinha que passar, Como você as vezes, Tem que passar, Mas ele chegou primeiro, E está lá, Por onde quer que você vá, Você não é, Você não estará sozinho, Porque ele não pode negar sua palavra, Ele disse, Eu não vos deixarei órfãos, Ele já estava lá, Eu quero dizer, Que quando o problema chegou, Na tua casa, Quando o problema chegou, Na tua saúde, Quando o problema chegou, No teu casamento, Ele já estava lá, Você nunca esteve só, Sem ele, Você não suportaria, Você não aguentaria, Você não está só, Na tua casa, Na tua empresa, Sobre as perseguições, Sobre as necessidades, Você não está só, Quando o problema começou, Ele já estava lá, Porque ele é primeiro, E último, E esta é a certeza, Da nossa vitória, E do milagre, Nas nossas vidas, E quando eu acordo, Eu disse, Meu Deus, Eu vou ter que passar, Trinta e sete evidências, A meu favor, Todas refutadas, A juíza não quis nenhum, E para resumo, No domingo seguinte, Após esse sonho, Eu tive outro sonho, De uma vinha, E resumindo, Eu dei um número, Para o meu pastor, Dentro do sonho, E eu disse, Trinta e dois, E ela disse, É muito, Eu disse, Mas é o que você precisa, Fui julgado, Fui condenado, E ela disse, Três anos, Trinta e seis meses, Antes queriam dizer, E fizeram assim, Vamos fazer um acordo, Eu disse, Não tem acordo, Se eu faço acordo, Estou assumindo, Estou admitindo, Ela disse, Lamento, Você só vai sofrer, Eu só fui entender, Que já estava condenado, Sem antes começar, Moral, O que eu esperava, Deus não fez, Às vezes você espera, Coisas que Deus faça, E Ele não vai fazer, Ele quer que você passe, Você tem que passar, Mas como eu disse, Você não vai passar só, Ele está, Com você, Mesmo quando haja dias, Que você não o veja, E não o sinta, Mas você não pode ser guiado, Por sentimento, Porque enganoso, É o teu coração, Você tem que ser guiado, Pela palavra de Deus, E a palavra de Deus, Diz, Eu não vos deixarei, Órfãos, Você não é filho, Sem pai, Ele cuida, E o meu tempo estourou, Mas, Mas para resumir, Naquele sonho, Dos 32, Eu havia, Eu tinha uma, Penca de uvas, E eu saborei, E ela era, Mais doce, Que o mel, Quando eu fui preso, O que foi muito difícil, Deixar minha esposa, Meus filhos, Para quem eu contava a história, Todas as noites, Desde pequeno, Até, Aquele momento, De 14, De 15, De 16 anos, Até o último dia, Ao deitarem, Pai, Nos conta a história, E eu disse, Ao meu filho ainda, Que estava quase a minha altura, E disse, Quando o papai sair, Você, Vai estar maior que ele, E ele me surpreende, E disse assim, Não importa, Que eu esteja maior que você, Eu sempre vou me curvar, Para te escutar, Ainda que eu esteja mais alto que você, Quando você falar, Eu vou me curvar, Para te escutar, Minha filha mais velha, Disse, Que estava com medo, Mas na última noite, Quando oramos em família, Ela disse, Que uma paz, Sobrenatural, A envolveu junto com seus irmãos, Sua mãe, E eles, Em todo o tempo, Sentir esta paz, Enquanto eu estava preso, Ele cuida dos teus, Minhas duas filhas, Se formaram no high school, A primeira, Entre 900 alunos, Ficou em oitavo lugar, Ganhando bolsa 100%, Uma faz contabilidade, E comércio exterior, A outra faz medicina, O outro, O menino já é mais, Eu e os 75% de bolsa, Uma bênção, Envolvidos na igreja, Pregam, Canto, Lideram, Me ensinam, Um dia, O pastor americano, Chama ela, E diz, Nós nunca vimos o teu pai, Tua mãe é casada, É viúva, Ele disse, Não, Eu tenho pai, Meu pai é pastor, Teu pai é pastor, Mas nunca vimos ele, Meu pai está preso, Mas nós não vemos ele como preso, Nós vemos ele como, Fazendo missões, Sabe porquê? Quando eu cheguei na prisão, E eu vou encerrar aqui, E eu me assentei, Angustiado, Eu disse, Senhor, O que eu tenho que aprender, Que eu ainda não aprendi, Porque as tuas provas, Não são para te matar, As crises, Não é para te destruir, Ela é para você aprender algo, E eu ainda disse, Senhor, Como eu posso ser útil, Neste lugar? Porque nós não temos opções, Não adianta revoltar-se com Deus, Você não vai prevalecer, Não adianta dizer, Vou jogar tudo, Você tem uma história, Que você vai ganhar, Você só tem que fazer, Fazer a escolha correta, E a escolha correta, É dizer, Eu não te abandono, Eu não largo de ti, Como Jacó disse, Eu não te soltarei, Eu lamento, Quando eu vejo crentes, Porque eu fui pastor, De igrejas, E alguns crentes, Por muito pouco, Deixando de Jesus, Porque não teve o emprego, Que quis, Porque não namorou, Quem ele quis, Porque ele não soube enfrentar, E ele desistiu, Não desista, Desista de Jesus, Por nada, E quando eu chego, Tenho uma reunião, E os administrativos, Diz, Se você se comportar bem aqui, Não se envolver com problemas, A tua pena é de 36, Meses, Mas você vai fazer, Só 32, E qual o sonho, Que o Senhor me disse, Eu fiz 32, Mas eu vou dizer para vocês, Aquele sabor de uva, Foi o que eu experimentei, Naquele lugar, Que não era o melhor lugar, Para estar, Mas eu tenho, Cartas, Se alguém quiser, Eu tenho textos, Faz um ano, Que eu cheguei, Eu, Todos os dias, Eu recebo, De duas a três, Chamadas de fora, Porque lá, Naquele lugar, Eu li minha Bíblia, Eu orei, Eu preguei, Eu cantei, Eu aconselhei, E nesses 32 meses, Eu contei 70 almas, Que aceitaram Jesus, E um dia, Alguém me perguntou, Me falou no momento, Que eu estava, Prestes a sair, Muitos amigos, E eu quero que vocês, Não julguem todos, Que estão nessa condição, A estimativa, Na América, Carcerária, É de que 10%, Dos carcerados, Supostamente, Provavelmente, São inocentes, 10%, Eu vi um sair, Depois de, 24 anos, Preso, E foi descoberto, Que ele era inocente, Eu vi então, Coisas, Deus fazer coisas tremendas, E um disse assim, Para mim, No momento de eu sair, Ele disse assim, Nelson, Você tem algo, Que poucos tem aqui, E só quem tem, Os que tem, São por duas coisas, Ou porque eles tem, Muito dinheiro, Ou porque eles tem, Muito músculo, Força, Você não tem dinheiro, E você não tem, Esse músculo todo, E eu digo, O que é? Eles respeitam, Aqui, Todos, De respeito, Os guardas, De respeito, Um guarda americano, Respeitar um preso, Passar por você, E dizer, Você é o pregador? Eu digo, Dizem, Ele disse, Você pode orar por mim? Várias vezes, Revistar todos os outros, Mas quando chegarem em você, Eles não te revistam, Por respeito a você, No meu penúltimo dia, Um guarda que estava de férias, Voltou e disse, Você ainda está aqui? Eu pensei, Que você já tinha ido, Eu disse, I'm going, Eles, I pray for you, Every day, Eu oro por você, Todos os dias, Sabe o que eu quero dizer? Você pode viver, Com angústias, Você pode não estar, No melhor momento, Da tua vida, Nem no melhor lugar, Mas Cristo, Pode ser visto, Na tua vida, Como você anda, Como você fala, Ele pode ser visto, E eu não tenho mais tempo, Porque é muita coisa, Mas muitas coisas, Me marcaram, Tenho muitos testemunhos, Um dia, Um dia, Um moço, Chegou para mim, Estava indo embora, E ele disse, Brasil, Porque também chamavam de Brasil, Ele disse, Eu estou indo embora amanhã, Eu te vi pregar uma vez, Porque eu não sou da tua igreja, Fui, A igreja, Uma vez só, E te vi pregar, E aquela mensagem, Tocou no meu coração, Mas eu te vejo aqui fora, No pátio, Todos os dias, E a forma como você caminha, E eu disse para Deus, Que eu quero ser igual a você, Lá fora, Os outros estão te olhando, Você pode não falar, Mas o teu testemunho fala, Como você está procedendo, Ele fala, E eu tenho muita coisa linda, Que eu poderia dizer, E encerro dizendo assim, Um dia eu pregava, Numa das, Dos lugares que eu passei, E quando eu saia, Pegava a minha bíblia, E ia para o pátio, Estavam jogando, Estavam, Carta do Minó, Assistindo, Mas quando eles ouviam, Ia para o pátio, Parava-se tudo, Não todos, Mas, A grande parte, Porque eles diziam, Ele vai pregar, Sentavam, Pelo chão, E pregávamos, E eu escutei, Ao término de uma mensagem, Que eu disse assim, Eu não imaginava, Que Deus, Viesse, A um lugar, Como este, Deus, Está aqui, Deus, Não está só, Nesse templo, Ou em templos, Lindos, Deus, Está lá, Deus, Está nas mansões, E está nos casebres, Deus, Está na tua casa, Tudo é a escolha, Que você, Decide, Como passar, E muitos disseram, Meu sonho, É voltar, Vê-lo pregar, A maioria, É turismo, Espanos, Países, Língua, Espanhol, E eu recebo, Mensagens, Manda-nos mensagem, Eu sonho, É voltar, Escutá-lo, Houve um, Que disse, Para mim, Assim, Se eu soubesse, Que você, Estava aqui, Eu já queria, Ter chego, Mais, Há mais tempo, Porque ele, Saboreava a palavra, Põe-se em pé, Por favor, É por isso, Que eu, Sabe por que, Eu acredito em milagres, Porque você, Está vendo o milagre, Eu podia, Me revoltar, Eu podia dizer, Nunca mais, Eu subo, Neste lugar, Deus, Não foi Deus, Para mim, Mas diz o hino, Que ele, Continua sendo, Deus, Ele não é Deus, Só quando ele, Te dá o carro, Quando ele, Te dá a esposa, Quando ele, Te dá os filhos, Maravilhosos, Ele não é Deus, Quando ele, Ele te dá o bacon, Cheddar burger, Ele é Deus, 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 Na tua vida, Ele é Deus, Na tua causa, Na tua casa, No teu trabalho, Sobre os teus filhos, Ele é Deus, É por isso, É por isso, Que eu vim te dizer, Que o anjo, Veio como a resposta, E ele, Já está sentado, Sobre aquela pedra, Que você pensou, Que ninguém, Poderia mover-se, E ele, Ele está dizendo, A mensagem nova, Eu vim do céu, Para te trazer esta mensagem, A pedra, Já foi revogida, Já é manhã, De domingo, O teu milagre, Já aconteceu, Eu tenho certeza, Que você vai vir, Buscar o pastor, Durante este mês, E vai vir, Contar o extraordinário, De Deus, Sobre a tua vida, E os teus, Assim como, Que você, Que está nos assistindo, Da mesma forma, Vai chamar e dizer, Deus, Fez, O milagre, Eu quero orar agora,